Música Meu nome é Antônio Sena, o meu número é 1550 e estou fazendo parte da coligação do PMDB para candidato a deputado distrital. Uma das propostas que foram colocadas foi com relação ao idoso e a gente está percebendo que precisa de um tratamento e que o governo nesse momento ainda não se atentou para isso. Em pesquisa realizada na internet, verificou-se que a população no Brasil vai ter um crescimento prestigioso até 2025. E para isso nós precisamos nos preocupar muito com o idoso hoje. O idoso hoje representa um número significativo na população e sabemos que muitos moram ainda com suas famílias. E essas famílias estão tendo dificuldade hoje de ter alguém para poder fazer acompanhamento. Então a proposta de se criar um espaço geriátrico para terceira idade, ela vem já atender justamente uma necessidade que existe hoje. Eu vou fazer um comparativo aqui para entender melhor. Hoje os pais estão tendo dificuldade em trabalhar por conta de seus filhos e hoje o governo está dando uma ênfase muito grande para as creches. Só que nós não podemos considerar a permanência do idoso no horário comercial, enquanto os seus responsáveis trabalham. Por isso que nós estamos criando esse espaço com educação física, com atendimento social, atendimento de saúde, para que dê oportunidade para que os seus responsáveis possam sair de suas casas, deixá-los nesse local, ir trabalhar e ao final do expediente vir buscá-los. E isso vai resolver muitos problemas que estavam acontecendo em todo o Brasil, principalmente em Brasília, pela dificuldade de se ter alguém para tomar conta desse idoso em casa. Pela dificuldade que nós temos observado, que é a questão de ter uma secretária hoje em casa. Nós temos exemplos que secretárias sequer ficam dois meses e a dificuldade de se encontrar uma nova para substituí-la está sendo uma coisa muito concreta. Então, para acabar com essa dificuldade e dar oportunidade para que o idoso também não se sinta só, ou só com uma pessoa que não tem aquele vínculo familiar, for que irá desse espaço para dar toda essa assistência a eles. Obrigado. 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 Obrigado.